E aí galera, Tubarão na área, tá vendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá... Monstro, rapaziada Esse é o segundo vídeo do dia de Hungry Shark Evolution O primeiro tá aí na descrição se você não assistiu e corre lá depois se você quer assistir Então, antes de começar a nossa brincadeira aqui, gostaria muito de pedir o like de vocês Se inscreve no canal se não for inscrito e marca aquele sininho, rapaziada E não esquece todo mundo de compartilhar, beleza? Hoje nós vamos em busca com esse monstro aqui que é o Godzilla Godzilla, um colar boladão aqui, vamos botar que eu jogar aqui, rapaziada Porque hoje eu quero destruir a lua com Godzilla Será que a gente consegue destruir a lua com Godzilla, com aquele poder boladão? Será que a lua vai aparecer pra nós de novo aqui? Beleza, vambora, rapaziada, vambora Vambora, já tô com poder aqui, boladão aqui, ó Quero ver aqui, ó, já tô aqui com a paradinha aqui Vamos ver se a lua aparecer pra gente aqui, ó, galera Vamos ver se a lua aparecer pra gente aqui, ó Ó, ó, não apareceu a lua pra gente, beleza? Detonamos todo mundo aqui, ó Uh, moleque Beleza, show de bola De ouro aqui pra gente aqui, ó Não apareceu nada de ouro aqui pra gente aqui Vambora, suga tudo aqui Vambora, pega tudo aí, tuba Pega aí, pega aí, moleque Vamos aqui por cima aqui, ó Passa aqui no cantinho, tô ouvindo Aqui tem? Aqui tem a paradinha aqui, ó Acho que aqui tem, aqui tem, ó Beleza, show Vambora, galera, vambora Caraca, não tá aqui, ó, não tá aqui Beleza, não tá aqui a lua Queimando todo mundo, malandro Queimando todo mundo aqui, ó Beleza Pisa neles, pisa, tuba Pisa neles aí, ó Boa, grita, grita, grita Grita que o tuba tá com ódio de vocês Eu quero a lua Eu quero a lua A lua nova Vambora, vambora Cadê? Aqui tem, galera Aqui tem a paradinha aqui, ó Não Aqui tem a paradinha aqui não, hein, galera Ah, tem, 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 tem Vambora, tuba Vambora Vambora Ativa Ativa Cadê? Caraca, não aparece a lua pro tuba, malandro Por quê? Eu quero pegar Vamos em busca da lua Boa Taca fogo em todo mundo aí, tuba Taca fogo em todo mundo aí Rapaziada Beleza Olha isso Como é que ele suga bonito Caraca, 32k de ouro Ih 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 Que isso, cara Ele é muito bolado, cara Aí, não é sacanagem não, cara Não é brinquedo, não Ubisoft Só traz atualização se você trouxer uma criatura mais bolada que essa, cara Mas Ó, ó Ó Olha que lindo, cara Olha que lindo Olha que lindo Boa, moleque Ih 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 Que isso, cara Olha isso Só 30 milhões também que eu fiz, hein, galera Só 30 milhões que eu fiz Porque o foco, na verdade, é a lua, né, cara Não é nem o tempo aqui, cara Não é nem a pontuação É a lua que eu quero Boa Desce aí, ó Show Vambora, tuba Vambora Caraca Destruí todo mundo Destruí todo mundo Malandro Destruí todo mundo Uh 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 Pega ele, malandro Pega eles aí, tuba Pega Ah, essa é o puto Ah, essa é o puto Toma Toma fogo Toma fogo Uh 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 Caraca, malandro Aí Show Show de bola Cai aqui Cai em cima dele Ai, pensei que era o O megalodon, malandro Aí Sobe aí, tuba Sobe aí Beleza Peguei ele ali, ó Outra joinha pra gente Cara Outra joinha pra gente Aqui Pega aí, ó Desce aí, tuba Desce Beleza 74 sem utilizar o poder Vamos ver se o Ted tá aqui Vamos ver se o Ted tá aqui Vamos ver Ah Ted Vamos buscar ele Vamos deixar ele sozinho, né Rapaziada Boa, garoto Isso aí, ó Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Já destruímos todo mundo aí Vambora, vambora, tuba Opa, aqui, ó Ó, ó, ó Boa Caraca, malandro Aí Será que não tem lua com o Godzilla, galera? Será? Pode ser, hein Que não tem lua com o Godzilla aqui, né Ah Isso aí Tudo indica, né Tudo indica que não tem, né Rapaziada Tudo indica que não tem Beleza, show de bola Pega aí todo mundo aí, ó 39k de ouro aí, ó Tá muito bom, rapaziada Tá muito bom Pega aí, ó Boa, garoto Boa Isso Destrói todo mundo Destrói todo mundo aqui, ó Destrói geral Daqui a pouco a gente vai aqui Vim aqui embaixo aqui Vamos pegar eles aqui embaixo aqui Vamos pegar aí, ó O Léo Com certeza vai estar aqui Boa, garoto Ó, ó Sugando todo mundo aí Sugando todo mundo Ih Falei pra vocês que ia sugar todo mundo Beleza, beleza, beleza Boa, garoto Será que tem mais pra cá? Tem não Tem não Tem não Sobe, tuba Sobe, tuba Sobe Que a intenção aqui é ouro A intenção aqui é ouro Vamos pra cá Vamos pra cá Beleza Acho que é pra cá, hein Galera Acho que é pra cá Tem que sair pra cá, moleque Nossa vida até indo embora Muito rápido, cara Muito rápido mesmo Ourinho, ourinho, ourinho Ourinho é bom Ourinho é bom Boa, garoto Boa Vambora, tuba Vambora Ah Moleque Vambora, tuba Vambora Taca fogo neles Taca fogo no helicóptero, galera Olha lá, olha lá, olha lá Não aguentou o peso do Do monstro, galera Não aguentou o peso do monstro Vambora Vamos de novo pra cá, galera Vamos de novo pra cá Eu vou ver se eu acho essa lua, cara Eu vou ver se eu acho essa lua aí Beleza Aqui a gente tem que utilizar na febre de ouro, né, galera Eu vou utilizar na febre de ouro Não tem jeito Vambora Desce aí Pega aqui, ó Aqui deve ter a paradinha aqui, né, galera Aqui tem a paradinha aqui O baúzinho aqui, ó Beleza Vambora, moleque Vambora Quero pegar a lua Será que não vai aparecer Pro godzilla a lua? Vamos ver se eu tenho o poder, galera Vamos ver se eu tenho o poder Olha lá Se eu tenho o poder não aparece Beleza Show de bola Não foi dessa vez Não foi dessa vez Vambora, moleque Vambora Destrói todo mundo aí, ó Destrói todo mundo aí, ó Ih, parceiro Aí sim Caraca, ele é o cão chupando manga, mano Ele é o cão chupando manga mesmo Beleza Show Destrói todo mundo aí, rapaziada Destrói todo mundo aí, ó Pega ele dali, ó Pega o jet ski Pega Dele um porradão aqui no meu microfone aqui, rapaziada Não sei nem se parou de falar Vambora Pega aí Ó, ó Ih, moleque Zoou aqui o plantão Zoou o plantão Boa, boa Quebra aí, ó Quebra tudo, tuba Desce aqui, ó Vambora, vambora Ih 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 Aí sim Aí sim, ó Em cima da gente aqui, ó Vamos com o poder como, galera Então pega ele Pega ele Pega ele, beleza Show de bola Vambora, tuba Vambora Ó, ó Caraca Camara, dando sense Se eu tô destruindo a lua, cara Que esses poderes aqui, cara Esse que é o grande detalhe Não dá pra ver, né Ele é muito grande Ele tampa ali a visão ali Mas eu acho que não destrui, não Vambora Acho que eu destrui, não Boa, garoto Boa Pega aí, ó Cara, é muito ouro pra gente aqui, ó 42k de ouro aí, ó Pra ajudar na brincadeira aqui, ó Pega Pega Boa, tuba Boa Vambora Vambora Pega aí o submarino Podia Podia dar pra chegar o submarino, né, rapaziada Podia dar pra sugar o submarino Vambora aqui, ó Boa Ah, moleque Pega todo mundo aí, ó Pega todo mundo aí Vambora, galera Vambora lá pro finalzão Vambora Ih, parceiro Boa, garoto Boa Um minuto de silêncio Beleza Show de bola Vambora, tuba Vambora Ah, moleque Toma, seu puto Aí sim, tuba Aí sim Com poder e tudo Com tudo na mão aqui, ó Rapaziada Caraca, destruímos tudo ali, mano Caraca, muito top, cara Muito top Em busca da lua Será que nós achamos? Vamos ver, rapaziada Vamos ver Não sei se o puto de sila Aparece ou não aparece Vambora Vambora Pega todo mundo aí, ó Pega aí os barquinhos aí, ó Boa, garoto Vambora Ih Olha isso Pua alto, rapaziada Pua alto, viu Vai, cai na água Cai na água, filho Cai na água Vambora Vambora, vambora Moleque Caraca, a lua não vem, malandro Não tem lua hoje Não tem lua hoje Não tem lua hoje Febre de ouro aí, ó Rapaziada Febre de ouro aí, ó Vamos passando pro outro lado Aqui no miudinho No sapatinho Queimando todo mundo aí, ó Ah, moleque Aí sim, hein Suguei geral, malandro Suguei geral Hi, hi, hi O ruim é que ele fica ali Naquela posição ali Aí não suga, né, galera Boa, boa Vambora aqui, ó Vambora aqui, tuba Vambora A lua Ah, moleque Godzilla destruiu a lua Boa Moleque Missão dada É missão cumprida Hi, 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 hi Boa, garoto Feliz demais Então é isso aí, rapaziada Vamos terminar como? Bonito aqui, galera Vamos terminar bonito aqui, ó Vamos terminar bonito aqui, ó Pega esses puto aí, ó Cadê os prédios, galera? Cadê os prédios? Acho que os prédios ficam do outro lado lá, né Vamos ver Vamos ver Ó, ó Ó, destrói todo mundo Destrói todo mundo Beleza, show Vambora, tuba Vambora Taca-lhe fogo aqui geral, galera Taca-lhe fogo aqui geral, aqui, ó Ih Vambora, moleque Destrói Ah, moleque Vou dizer Ela destruiu a lua Que isso, malandro É, parceiro Aí sim, garota Aí sim Vambora Suga todo mundo aí, tuba Suga todo mundo aí Então vocês já viram que o tubarão é do mal, malandro Ó Ó, ó, ó Toma 45k de ouro, galera Show Ah Vai brotando o like, rapaziada Que esse vídeo aqui merece Foi topzera demais Caraca Olha a coleira, cara Olha a coleira Olha a mulher, olha a mulher Ah, se tremendo Se borrando, rapaziada Se borrando Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Topzera demais Brota o like aí Compartilha Se inscreve no canal Deixa nos comentários O que vocês acharam aí, ó 20k de ouro Tomo junto Abração Fui